Tivemos hoje reunião com o Ministro da Educação, em conjunto com o município de Setúbal, colocando um conjunto de problemas que são transversais aos dois municípios, particularmente, e aquele que nos trouxe cá, de certa forma, como ponto principal da questão da necessidade de resposta do ensino secundário, quer para a freguesia da Quinto do Conte, quer para a freguesia da Azeitão. Tivemos a oportunidade, nesse contexto, de dar nota do trabalho que o município de Zimbra já tem feito no âmbito da construção do programa funcional da escola, já o estudo prévio de implantação do equipamento, com alguma volumetria, em função daquilo que será expectável e validado pela DGESTE. Ficou o compromisso do Ministro da Educação, durante o mês de janeiro, poder fazer uma visita para ver com os seus próprios olhos o estado em que se encontram os equipamentos educativos, em particular a Michel Jacometti, a escola 2-3 de Azeitão. Também trouxemos, transversalmente aos dois municípios, o problema da descentralização de competências e aquilo que é hoje a diferença dos encargos que nós temos no âmbito do município, face àquilo que são as receitas provenientes do Ministério da Educação, em que o município de Zimbra já atinge valores, entre abril de 2022 e agosto de 2024, na ordem dos 5,3 milhões de euros. Esperando de nós que possa haver, eu diria a curto prazo, alguma boa notícia sobre o reajustamento desses valores, onde a questão das refeições escolares e a questão, sobretudo, das despesas que o pessoal assumem particular preponderância e que oneram, de facto, o orçamento municipal. E um terceiro assunto, que foi importante também trazermos aqui, que tem a ver com o financiamento da Escola Navigadora Rodrigo Churman. O Ministro também ficou com essa informação, deu-nos nota de que é uma matéria que terá que ser vista com o Ministro da Coesão Territorial, do qual o município de Zimbra já fez também um pedido de reunião para que urgentemente possa ser aferida da necessidade de um financiamento, quer para a obra que está a decorrer, quer depois para o lançamento do concurso de uma segunda fase de reabilitação da Escola Navigador Rodrigo Churman.